A hora de rigoto por aqui, não, e a Carol tá me encantando toda semana, né, Carol? Hoje vieram os modelos novos de blazer. Tá chegando a sarja nova, né, esse modelo, por exemplo, é uma sarja seca, ela tem elastano, mas a gente tá trazendo essa tendência da estampa. Não, e fica lindo, não é, Carol? Principalmente listrado, né? Isso, porque além de alongar, ele dá uma quebrada, né? Faz aquele esquema, como tu sempre fala pra mim, aquela descontraída na peça, né? Sim, a gente desconstrói a peça, né, que eu acho que fica super bacana. Olhem que tá esse rosa, gente, se não tá incrível essa peça, e ela até combina com muitas coisas, não é? Vai com tudo, né? Ele vai desde o dia, descalça. Eu tento pegar essa calça aqui, ó, olhem essa calça aqui, maravilhosa. Olha aqui, o que é isso aqui? Olha o que é isso aqui? Não, lindo, né? A gente trouxe também hoje esse modelo de calça, que é o sem cinto, né, que tem algumas pessoas que não gostam tanto. E esse é um modelo novo também, né? Esse é um modelinho novo, a Ana tá lançando agora. Tá lindo, que é uma calça bem ampla, ó, gente, olhem como ela é chique. E ela tem, e todas elas praticamente têm os blazers na mesma cor, ou o mundo combinado, né? Exatamente, é o que fecha. Bom, agora, pra gente morrer, num minuto, esse conjunto aqui, maravilhoso, não é conjunto, é vendido separado, né? Pode ser vendido separado, e a gente tá lançando agora também as bermudinhas também no linho. Que tão lindas. E essa aqui também fica super bonita com essa camisa, olhem que graça, gente. Lindo, né? São peças que você compra uma, né, e monta com várias, então é uma coisa que facilita, né? E essa que é a ideia, não é? Eu acho muito bacana que as peças da Rigoto, elas combinam entre si. Então, tu comprando umas três, quatro peças, porque é possível, porque a Rigoto tem preço de fábrica, tem condições maravilhosas, tu consegue jogá-las entre si, não é, Carol? Isso, e multiplica o guarda-roupa, né? Uma camisa bem básica, bem clássica, super usável. Sabe, Carol, que eu gosto muito do bege com branco. Sim, dá uma quebrada e fica muito elegante, né? Não, isso aqui é a cara da elegância, não é? E se a gente quer fazer uma produção monocromática, então fica maravilhosa. Fica aqui a dica, ó, o monocromático, ele não precisa ser exatamente do mesmo tom, ele tem que estar dentro da mesma paleta. Isso, e a gente está vindo também com essa questão do detalhe no tecido, né? Então, ela é uma camisa básica, mas ela faz toda a diferença. Mas ela tem um tecido com detalhe, não é? Uma estampa, com um trabalhado. Ele tem até um relevo, não é, Carol? Isso, ele tem um gripir que fica muito elegante. Isso aqui também é novidade, não é? Que são as falhas. Outra novidade que está chegando essa semana. Olha que linda! Bem levinha, a cara do verão. Essa verde aqui eu achei maravilhosa. E olha aqui, ó, olha aqui, amarrar essa camisa com essa saia. Que luxo, né? Carol, o que que vamos receber mais lá pela riboto? O que que temos mais lá? Agora a gente vai começar a receber também mais alguma coisa de estampa, né? De caliças, está trocando aquelas que a gente apresentou para vocês, a gente está trocando. Até porque vocês não fazem muitas peças com as mesmas estampas, né? A gente faz a princípio duas, no máximo três grades, justamente para ter essa coisa de exclusivo. Claro. E a gente vai começar a receber também as outras cores de linho e novas estampas em blazer também. Então assim, ó, quem ainda não conhece a loja, tem que dar uma chegadinha ali na 24 de outubro, número 1600, quase em frente à Igreja Nossa Senhora Auxiliadora, porque quando se fala em alfaiataria, a Rigoto é referência mesmo. E o melhor, gente, a loja tem preço de fábrica, porque é uma loja direto da fábrica e condições em até seis vezes, não é, Carol? Isso, toda loja em até seis vezes e com certeza vocês vão gostar muito do que vão ver por lá. Certeza absoluta. A Rigoto, então, está esperando você, mas se você não puder ir até lá ou não quiser ir ainda nesse momento, porque tem muita gente que ainda não quer ir, a Rigoto vai até você. Semana que vem a gente vai mostrar mais novidades direto da Rigoto.